Que maravilha, que bênção! A porta do coração de Jesus vai se abrir para você, para que você possa receber o seu milagre. Qual é a imagem do Sagrado Coração que você escolheu? Número 1, 2, 3 ou 4? Para você que escolheu a imagem número 4, olha o que Jesus diz para você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, através do seu Sagrado Coração, diz para você, Vinde a mim, você que está cansada, cansado, oprimido, e Ele faz essa promessa para você, e eu vos aliviarei. Vá até o Santíssimo, e entregue para Jesus o seu fardo, e você verá o milagre que Ele fará acontecer com você, com aquilo que você está entregando, com toda confiança para Ele. Para você que escolheu a imagem número 3, repita com fé e confiança, esta oração simples e eficaz. Repita comigo. Ó Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança. Vós que sabeis de tudo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sará. Sei que para vós nada é impossível. Alcançai-me nesta hora o que vos suplico com confiança ao vosso Sagrado Coração. Já posso dizer, confiando e esperando, Jesus, eu confio e espero em vós. Meu irmão, minha irmã aqui do canal Lina Luz Oficial, espere e confie. Jesus já está agindo. O seu milagre você alcançará pelo Sagrado Coração de Jesus. Para você que escolheu a imagem número 2, eis esta palavra do nosso Mestre para você. Jesus porém respondeu-lhes, em verdade vos digo, que se tiver desfé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas ainda se dissertes a esta montanha, levanta-te daí e lança-te no mar, e isso se fará. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Jesus está pedindo para você não duvidar. Ele está pedindo para você dizer, durante todo esse dia, durante a festa do Sagrado Coração dele, Jesus, eu confio e espero em vós. Você verá que esta montanha de tribulação, de problemas, vai se levantar e vai sair da sua vida pelo poder do Sagrado Coração de Jesus. Mas creia, não duvide, tem desfé. Para você que escolheu a imagem número 1, ouça bem. Jesus revelou a Santa Faustina em várias ocasiões que a falta de confiança o dói profundamente. Então, ele disse a ela, e ele está dizendo isto para você agora. As graças da minha misericórdia colhem-se com o único vaso que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Olhe o que Jesus está dizendo para você, o que ele revelou a Santa Faustina. Hoje ele está dizendo isso para você. Quanto mais uma alma confiar nele, quanto mais você buscá-lo, quanto mais você confiar e se entregar a ele, mais você receberá. O coração de Jesus quer chegar a mais pessoas, por isso compartilhe este vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, Lina Luz Oficial, ative o sino de notificações, deixe o seu like, o seu pedido de oração, e que Deus te abençoe a cada dia mais.